A gente volta aqui na Tecnofonte, uma empresa que vende muito bem porque tem assistência técnica própria. E um detalhe muito importante na hora de você comprar um microcomputador. Eu ouço muitas pessoas reclamarem, falarem, poxa, eu fui e comprei meu microcomputador, quando deu um problema eu voltei, a loja não existia mais, não sei pra onde foi e tal. É desagradável, quer dizer, isso não é honesto. Eu sei que a empresa existe há 10 anos. 10 anos de mercado, todos os clientes altamente satisfeitos. E a assistência técnica é feita aqui, a assistência técnica própria. E mesmo que a pessoa não tenha comprado um microcomputador aqui, eu posso trazer pra fazer assistência técnica? Pode trazer, nós somos assistência técnica autorizada da Metron, da PCI, da MSnet, do computador do milhão. Somos especializados em HP, Compaq e Epson, é só trazer. Muito bem, muito bem. Então é aqui que você vai comprar seu microcomputador e a gente já começa passando a primeira promoção dessa semana, que é o K62500. Qual a configuração, Marco? Ele tem monitor de 14, 64 de memória, HD de 10, completo com multimídia, fax modem, preço aliado à grande qualidade, 1.180 à vista ou 0 mais 24 de 76,42. Agora, você tá procurando um pacote? Olha, presta atenção porque tem um Pentium 3 750, vamos lá. P3 750 com monitor de 15, HD de 10, fax modem, completo com multimídia, o Windows original, o Office da Star Office, jogo e impressora por apenas 1.991 ou 0 mais 24 de 128,60. São parceiros aqui, ó, Microsoft Novel, também de segunda a sexta, às 8h30, às 18h, sábado, às 9h, às 18h. O endereço de vocês qual é? Rua Professor José Azevedo, minhoto, número 387, aqui em Osasco, telefone 36840556. Tecnofonte, vem!